Eu sou o Felipe, eu sou biólogo e eu trabalho com plantas porque a nossa nutrição depende de como as plantas tiram nutrientes do solo e levam para as partes que a gente come, sejam elas as raízes, as folhas ou os grãos. Os meus dois principais interesses são o ferro e o zinco, que são dois nutrientes essenciais para nós, mas que comumente faltam na dieta das pessoas. Se estima que mais ou menos 3 bilhões de pessoas no mundo tenham algum grau de deficiência de um desses dois nutrientes. E a planta com a qual eu trabalho é o arroz, que é base para a dieta de mais da metade da população mundial, mas que é muito pobre em nutrientes como o ferro e o zinco. O que a gente quer nesse projeto, então, é achar uma maneira de colocar mais ferro e zinco nos grãos de arroz. A maneira como a gente está propondo fazer isso é causar pequenas mutações em plantas individuais de arroz e depois verificar se essas mutações podem levar a uma maior quantidade de ferro ou de zinco. Nós também vamos analisar algumas plantas que são parentes selvagens, plantas que são próximas do arroz que a gente consome, mas que na verdade não são cultivadas. São plantas que vivem na natureza e que podem já ter maiores quantidades de ferro ou de zinco. Se nós somos bem-sucedidos, a gente pode gerar uma planta que produz um grão mais nutritivo e contribuir para resolver um problema que é chamado de fome escondida. Ou seja, pessoas consumindo alimentos em abundância, porém um alimento de baixo valor nutricional. Então, vamos lá.